A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Sport, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor a sua visão. Auto Peças Guaxinim, tudo de bom e baratim. Supermercado da Praça, feito pra você. Elo Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o Criador. Muitos amigos do Portal Notícia, é neste sábado, dia 15 de junho de 2019, o SEC Enquanto de Casais com Cristo, município de Pedra Branca, realizou o 16º Baile dos Namorados, com um grande público presente do Centro Pastoral, Padre Geraldo. E ao meu lado, o casal coordenador do grupo, é Elisângela e Salve, Salve Elisângela. Elisângela, mais uma vez aí, o SEC realiza um grande evento aqui em Pedra Branca, para os casais, né? Tá de parabéns, o SEC, parabéns aí, toda a comunidade pedrabrancense, e você, esse ano, à frente aí do grupo. Boa noite, Vando. Eu queria agradecer o Portal de Notícia, que sempre está nos acompanhando, né? Fazendo essa cobertura. E dizer que é o 16º Baile dos Namorados, e todos os anos acontece, e hoje, esse ano, poderia ser diferente. Então, comigo e o Salve, nós temos mais quatro casais que nos apoiam, né? E, dentre esses quatro casais, nós temos uma gama de casais que trabalham nesse baile. Então, nós fazemos essa estrutura total do baile, dois, três meses antes, no mês de março, nós já contratamos o cantor, né? A banda que vem participar desse evento. E esse evento, né? Para os casais de Pedra Branca, né? Para resgatar o romantismo da nossa cidade, resgatar o romantismo do casal, trazer as famílias para o centro aqui pastoral de Pedra Branca. E nós não poderíamos fazer esse baile sem o apoio de todos os casais da SCC. Que todos os casais, que toda a sociedade Pedra Branca se sinta abraçada pelo SCC. Nós fazemos isso por vocês, casais Pedra Branca, né? E que as famílias possam vir mais aqui, né? Participar do nosso baile. Isso é uma noite romântica, uma noite de celebrar a família, uma noite de celebrar o amor. E a animação ficou por conta de Dan House e Banda. Música A TV Portal tem o oferecimento de Ferreira Produtos Naturais, levando óleo de avestruz para todo o Ceará. Central Farma, a farmácia da sua família. Varginha Construções, o melhor lugar para comprar. Moto Esporte, peças e acessórios no atacado e no varejo. Flávio Automóveis, seu veículo pelo menor preço. Óticas V, por amor à sua visão. Autopeças Guaxinim, tudo de bom e baratim. Supermercado da Praça, feito pra você. É o Centro Educacional, seu futuro começa aqui. Agrofonte, lado a lado com o Criador.